E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Vou trazer mais uma novidade sobre atualizações para Season 2. Hoje vamos focar no DMZ. Pra quem tem me acompanhado nas lives diariamente, viram o quão é divertido e o quanto eu estou me divertindo todos os dias jogando o modo DMZ, que é basicamente um modo de extração, que provavelmente num futuro próximo vai ser o substituto da modalidade de jogo chamada Battle Royale. Pra quem conhece o Escape from Tarkov, simplesmente o DMZ é uma cópia um pouco mais simples, justamente porque ele não tem aquele flea market, que é quando você consegue extrair itens e consegue vender no mercado pra outros players. E acredito que num futuro próximo, esse mercado possa ser implementado quando o jogo sair da fase do beta. Então, eles vão trazer pra gente aqui todas as novidades. Uma nova facção vai estar chegando, novo mapa, novas missões, muitas novas blueprints, skins, desafios a serem conquistados dentro do DMZ. E eu preciso contar pra vocês todas essas novidades. Eu só peço que você esmaga o botão do like. Vem cá, vamos conferir todas as novidades que a gente vai ter no DMZ da Season 2. Vem comigo! Primeiro, vamos ler o que é que eles escreveram pra gente da comunidade do DMZ. Eu já peço que você comenta aqui embaixo. Vocês querem ver mais vídeos do DMZ? Comenta aqui. Sim, Lip, eu achei muito legal. Eu tô me divertindo muito. Então, eu te convido agora, depois que assistir esse vídeo aqui, me acompanhar em live. Eu tô tentando fazer várias missões Tier 3, Tier 4, pra conseguir as skins da Rose. Eu já peguei a Rose Tier 2, e agora eu tô em busca da Rose Tier 4. É bem divertido, porque tem muitas missões específicas, e você fecha seu esquadro, e também você pode pegar outros aliados, e termina a brincadeira muito engraçada. Então, vamos lá ver o que é que eles têm pra comentar pra gente. Com a primeira temporada emocionante ao DMZ, a equipe da Infinity Ward assistiu o jogo lado a lado. Vimos jogadores perseguindo as caixas, caçando esquadrões de inimigos, e resolvendo o enigma do Prédio 21, explorando muitos espaços trancados dentro de Almazra. Enquanto eles estão ansiosos pela temporada 2 do DMZ, eles gostariam de compartilhar com a gente algumas das pequenas novidades que irão estar crescente nesse novo ecossistema do mundo da extração do DMZ. Primeiro, vamos para os novos locais para essa temporada 2, a Ilha de Ashika. O novo mapa da Ilha de Ashika vai chegar agora no Horizonte 2.0 com a Season 2 a partir do dia 15 de fevereiro, e ela vai ser uma nova zona de exclusão para o DMZ. Os jogadores se infiltrarão nas margens da ilha antes de seguirem para o interior dela. A infiltração está sobre um forte nevoeiro que pode impactar o combate e fornecer cobertura para os operadores e a força da cooperação Shadow Company. Então, incluindo a zona de extração dentro da Ilha de Ashika, vamos ter um novo estojo de armas, ou seja, uma nova blueprint para você colecionar numa próxima extração. Vai ter um novo boss chamado The Bomb Maker. Também vão ter novos espaços bloqueados e muitos novos perigos para explorar e muito mais. Agora vamos ver um pouco mais sobre o Prédio 21. O Prédio 21 chegou na Season 1 Reload, que para você ter acesso você precisava ter um cartão exclusivo para essa zona de infiltração cronometrada. Para quem não sabia, o Prédio 21 fica aberto apenas nas sextas-feiras, durante 24 horas. As missões da temporada 2 têm operadores retornando ao Prédio 21 como uma outra opção para a zona de exclusão. Se você precisar de cartões do Prédio 21, lembre-se que você pode obter através das caixas do Site Sun, que são aqueles rocks que derrubam o avião do Drop. Também vão ter dentro das caixas do chefe do boss, aquele helicóptero que fica rodeando a Almazra, um símbolo da caveira. Também você vai poder comprar com sorte em algumas estações, é bem caro, em torno de 40, 50 mil. E também vai dropar em caixas lendárias, que são as caixas laranjas. Então fiquem preparados, o Prédio 21 é recomendável sempre ir treinado. Lembrando que se você quer acompanhar uma partida de DMZ, eu vou estar em live amanhã, no dia 3 de fevereiro, que é quando abre o Prédio. Eu vou estar jogando dentro dele para mostrar para vocês quais são os desafios do Prédio 21. O DMZ dentro de Almazra vão ter informações atualizadas, indicando a nova queda de aeronave desconhecida na parte de Satikis Cave. A luta entre a White Lotus e a Legion vai continuar e operadores vão poder tomar proveito dessa situação. Agora aqui vamos ter o Refresh and Reset. Para quem não sabe, se chama o Wipe, que temos dentro do Tarkov. Assim que chega a nova Season, tudo é zerado, todos os seus tiers são resetados, todos os seus cartões são destruídos e você começa o grind do zero. Vamos lá entender como funciona. Ele já tinha anunciado anteriormente que na Season 2 ia ter esse Wipe, que é esse Reset, onde os inventários de armas de contrabando seriam revertidos para armas iniciais e os estoques de chave seriam esvaziados. As missões e facções de progresso das missões serão redefinidos para abrir espaço para um conjunto de missões atualizados que incorporam todas essas zonas de exclusão. Ou seja, vão chegar novas missões e as que já tinham vão ser resetadas porque vai ter toda a reformulação das missões. Por isso que eu estou correndo em live para fazer todo o level máximo de todas as missões. E as missões são divertidas e você consegue blueprint exclusivas ao você chegar no tier máximo de cada escalão da White Lotus, da Legion e da Black Mouth. E vai chegar uma nova facção nesta Season 2 que eu vou falar para vocês em instantes. Na semana passada eles confirmaram que os slots das armas asseguradas desbloqueadas através do progresso de facção não serão redefinidos. No entanto, se você desbloqueou uma vaga de um segurado adicional na temporada 1, os novos requisitos para a temporada 2 vão demorar um pouco mais para conseguir. E para esclarecer todo o progresso da temporada 1, as missões da temporada 1 e recompensas dos chefes inimigos, como por exemplo a caixa de recompensas de Almazra adquiridas anteriormente, não serão redefinidas com exceção do contrabando e chaves. Ou seja, as blueprints que vocês já obtiveram, vocês ainda vão manter com elas. E porque eles fazem essa atualização, o progresso da missão da temporada 1 ficou muito difícil, muito rápido. Com a temporada 2, estamos garantindo que o desafio de cada missão e os requisitos de tempo sejam mais equilibrados. Ou seja, ficava tudo muito difícil muito rapidamente. Você praticamente, quando você saía do tier 2 para o tier 3, já era uma dificuldade imensa. E do tier 3 para o tier 4, era um negócio absurdo de dificuldade. Eu estou vendo na pele, se você quer acompanhar ao vivo, eu estou lá mostrando como funciona o tier 4 dos escalões das facções do DMZ. Com o novo conjunto de missões, podemos empregar missões multilocais para enviar os jogadores para Almazra, para a Ilha de Axica e também o Edifício 21. Ou seja, vai ficar mais fácil, porque você não vai ter só um local para dropar. Ou seja, você vai conseguir dividir várias missões em mapas diferentes. Você, por exemplo, colete 30 garrafas em Almazra, colete 30 pendrives na Ilha de Axica ou infiltre dentro do pedro 21 para você conseguir garrafas de vinho reservados. Então, vai dar mais opções, fazer com que o jogo não fique tão difícil já de um passo atrás do outro. Tem um pouco mais de elasticidade até chegar ao level máximo de dificuldade. Para concluir essa redefinição, o DMZ pode ficar offline por algumas horas antes do lançamento da temporada 2. Fiquem antenados. E aqui a nova facção para se juntar à nova legião, à White Lotus e à Black Mouse. Vai se chamar a Coroa, The Crown. Os proprietários do MW2 terão acesso e ordens para a missão de uma nova facção. Este grupo britânico está envolvido em um mistério, mas certamente despertou o interesse da Black Mouse. A Black Mouse faz parte das missões que você libera à nossa querida Rose. As duas skins exclusivas que você pode usar também dentro do Warzone 2.0. Meus amigos, se vocês estão gostando desse conteúdo, só peço que você esmague o botão do like. Fiquem ligados. Você que é fã de DMZ, vou trazer muito conteúdo DMZ aqui nesse canal delicioso e também nas lives. Eu estou me divertindo e o modo DMZ está me conquistando lentamente e isso está sendo muito prazeroso. Então, novamente, a facção está disponível apenas para os proprietários do MW2. Lembrando, o modo DMZ é um modo gratuito, mas essa nova facção, a quarta facção exclusiva, The Crown, ela vai ser apenas exclusiva para quem comprar o MW2. Ou seja, se você é fã do DMZ, infelizmente, para você ter acesso à quarta legião, você vai precisar comprar o jogo. Ou seja, eu sugiro a você que espere chegar uma promoção do MW2 para você comprar e você poder ter acesso a esta nova facção. Infelizmente, mas eles determinaram desta forma aqui, meus amigos. Então, fica o alerta. Aqui vai ficar claro quais foram as alterações que eles fizeram recentemente. Eles fizeram o ajuste do inimigo, deixaram a inteligência artificial um pouco mais complicada. Se você quiser ler detalhadamente, dê um pause no vídeo. Os pontos de respawn, eles ainda estão fazendo aprimoramentos que ainda vão melhorar mais para o futuro. Já vem melhorando. E o ajuste de dificuldade da missão, eles vão fazer com que o ajuste não fique tão difícil de um level para o outro, de uma facção para a outra. Então, pause se você quiser ler um pouco mais calma. E também, vão corrigir as falhas, especialmente, que são mais impactantes de você perder seus itens e as armas de contrabando. Eles estão também já corrigindo tudo isso daí. E com relação às temporadas futuras, as futuras temporadas temporadas do DMZ, terão mudanças importantes e novos conteúdos pesados. Enquanto o DMZ ainda é no beta, a esperança deles é que eles continuem recebendo o feedback da comunidade para que seja moldado o futuro próximo do DMZ de acordo com o que a comunidade está pedindo. Eles falam que não pretendem aplicar uma atualização de missão para cada temporada, mas em vez disso, eles estão ansiosos para tentar diferentes abordagens a cada temporada para melhorar continuamente a experiência do DMZ. Eles estão ansiosos para a nova temporada do DMZ na Season 2 a partir do dia 15 de fevereiro. Então, eles falam Stay Frosty. Meus amigos, legal, muitas mudanças legais e muitas boas notícias chegando do DMZ com a nova facção, muito mais dificuldade nas missões e muito mais opções para a gente dropar dentro da nova zona de extração nesta nova temporada 2. Estou muito ansioso também pelo DMZ porque está me conquistando aos pouquinhos. Então, quer me acompanhar ao vivo agora jogando DMZ? Estou em twitch.tv Barra do Imperador. Te espero agora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Valeu, falou! Falou!